Boa noite pessoal, falamos ao vivo direto do Espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê em São Paulo. A partir de agora, você acompanha nos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook, o sorteio da Quina, concurso 5.260. Antes de iniciarmos este sorteio, lembramos que o compromisso da Caixa com as ações de prevenção à Covid-19, coronavírus, em consonância com as diretrizes do poder público, comunicamos que os sorteios das loterias estão sendo realizados sem a presença da plateia aqui no Espaço Loterias Caixa, priorizando o bem-estar de todos. Mas você pode acompanhar a transmissão completa de todos os sorteios das loterias da sua casa, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, sempre de segunda a sábado. Muito bem, vamos ao sorteio da Quina. Será que hoje você está com sorte? Será que esse prêmio vai sair? Concurso 5.260. E o valor a ser distribuído entre os acertadores dos 5 números hoje na Quina é de R$ 7.537.188,53. Vamos entender como vai funcionar esse sorteio? Aqui temos o suporte acima do globo número 2, abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados 5 números e você ganha prêmios se acertar 5, 4, 3 ou 2 números. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim. Para conferir e validar este sorteio estão aqui nossas auditoras populares, a Dayana Silva e a Joyce Farias. Muito obrigado pela presença. Contamos ainda com o auxílio da nossa garota da sorte, hoje a Beth. Muito bem, tudo pronto para o sorteio da Quina. Concurso 5.260 com o valor de R$ 7.537.188,53. E se ninguém acertar os 5 números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos começar. Bolas posicionadas, tudo pronto. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Vamos chamar o primeiro número. Bola na tela. Preta, número 07. Preta 07, primeiro número sorteado na Quina. Já acompanhamos o sorteio da Loto Fácil. Bola cinza, número 08. Cinza 08. Agora, você conferindo o sorteio da Quina. Boa sorte para você que apostou. Bola verde, número 33. Verde, 33. Lembrando que estamos na Mega Semana das Mães. Amanhã tem sorteio da Mega Semana. O prêmio estimado em R$ 50 milhões. Bola verde, número 23. Verde, 23. Sua sorte pode vir com este número agora, hein? Bola vermelha, número 01. O quinto e último número sorteado na Quina. Vermelha, 01. Está na hora de conferir os cinco números sorteados no concurso 5.260 da Quina. 07, 08, 33, 23 e 01. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Quina, realizado, validado pelas nossas auditoras populares. E aí, era o que você esperava? Fique atento, fique atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, todas as informações serão publicadas. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte!